Olá, bem-vindo à sexta aula do curso Unreal Start. Dessa vez, teremos uma aula inteiramente prática, que terá uma abordagem diferente das aulas anteriores. Nós vamos alcançar um objetivo prático e vamos utilizar dos conteúdos que aprendemos nas aulas anteriores para que possamos de fato construir o projeto para esta aula. Conteúdos como a hierarquia de classes e override para a criação de um sistema unificado de interação. Vamos em muitos momentos fazer blueprints interferir em outras, buscando, de diversas maneiras, as referências dos objetos que queremos interferir, como também vamos criar materiais e trocá-los durante a execução do jogo. O objetivo para esta aula é criar um jogo simples, de três etapas, em que após as três etapas estarem concluídas, o jogador pode alcançar o objetivo final e vencer o jogo. Tudo será construído durante a aula, partindo do zero, utilizando nada além do que Unreal Engine nativamente nos fornece. E novamente, para que eu não precise interromper o vídeo durante a aula, eu já peço antecipadamente que clique em gostei no vídeo e se inscreva no canal, pois são essas atitudes que viabilizam a existência desse canal e me permite trazer mais vídeos como esse aqui, sem custo algum para vocês. Muito obrigado por apoiar o canal e aproveite o curso Unreal Start. E aqui estamos, na sexta aula do curso Unreal Start. Nesse instante você oficialmente já está na metade do curso, e por isso, agora que estamos exatamente no meio, que eu preparei essa forma dessa aula prática. Então aqui no gatilho já vou criar logo um novo projeto, vai ser third person mesmo, é scalable, eu não vou utilizar o starter content, e vou chamar de aula 6 project. Como sempre, criar o projeto. E aqui está o projeto recém aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o novo mapa, eu já tive uma ideia de uma forma de joguinho aí que eu quero fazer, vai ser bem simples, mas até que ele vai ficar bem interessante, e eu planejo utilizar praticamente tudo do que a gente aprendeu nas aulas anteriores, mas eu vou tentar fazer da forma mais simples possível, para ficar bem fácil de acompanhar. Então vamos lá, mãos à obra. Eu já quero começar fazendo uma limpeza nesses arquivos. Isso aqui eu não vou utilizar, pode deletar. Os mapas, eu quero mudar o nome, vou chamar de mapa 1, eu vou criar uma nova pasta, chamado environment, essa pasta geômetro para dentro, e essa pasta third person também. Você vê que está dando um bug, eu estou mandando mover, e está ficando a pasta anterior aqui, só que vazia. E se eu tentar deletar essa pasta, ela provavelmente vai dar erro. Deixa eu ver. Ele avisou que tem um redirector, tem uns problemas aqui. Não é muito bom a gente deletar dessa forma. Melhor a gente cancelar. Vim aqui na content, apertar o botão direito, e clicar em fix up redirectors in folder. Isso ele atualiza os redirectors, e aí agora realmente não tem nada nessa pasta, e eu posso deletar ela sem problema algum. E deletar essa outra diâmetro também. Eu vou também mover a pasta manequim para dentro da third person BP. E essa pasta de mapas, eu vou tirar aqui da pasta BP, e vou mover para content. E pronto. Tudo parece melhor organizado agora. Então eu vou começar fazendo a limpa nesse mapa, porque eu sei mais ou menos o que eu quero construir, e eu sei que eu não preciso dessas coisas que estão aqui agora. Eu vou deletar o personagem, vou deletar esse player start, essa moedinha, essa moedinha, texto, aqui essa escada, essa parede, essa outra parede, sair deletando tudo. Essa sombra ficou bem bugada, eu teria que recompilar a luz aqui, mas eu não vou mexer mais, eu faço isso daqui a pouco. Eu vou fazer uma cópia aqui desse chão, de baixo para cima, segurando o alt, e arrastar para cima. Fiz uma cópia, para eu ter um teto. Eu vou aumentar um pouco a força do skylight, porque eu estou achando muito escuro, quero aumentar um pouco a iluminação geral, e eu quero, na verdade, remover essa parede aqui. No lugar dela, eu vou colocar uma geometry, no caso vai ser uma box. Certo. Criei a parede, vou trazê-la um pouco mais para perto. Agora eu já me arrependi, de não ter incluído o starter content, mas eu consigo adicionar ele mesmo depois de criado, vindo aqui em add new, add feature ou content pack, essa primeira opção aqui. E eu acho que eu vou escolher o mobile, dessa vez, porque eles tendem a ser um pouco menos pesado, e a gente não está muito se preocupando com a qualidade, né, dos assets. É mais para a gente aprender aqui, para a gente brincar. Então eu vou adicionar o mobile para o projeto. E rapidinho ele termina, e adiciona tudo aqui que tem para adicionar. Eu vou criar uma nova pasta, chamada blueprints. Nela eu sei que eu vou criar uma porta, eu vou criar uma blueprint class, vai ser um ator, e eu vou chamar de porta. Dentro dessa blueprint, eu vou adicionar componentes, vão ser dois aesthetic mesh, um vai ser o vão da porta, e o outro vai ser a porta em si. Então eu renomeei um para vão, e outro para a porta. O vão eu vou escolher aquele door frame, SM door frame, que é isso aqui. Eu vou clicar aqui na lupinha, para ir até ele. E eu vou abrir ele, para eu ver se ele já tem colisão. E ele possui uma colisão até que boa. Mas de toda forma, me parece mais seguro remover a colisão dele, para não ter nenhum tipo de problema. A gente não se importa muito com a colisão desse frame. Então aqui na categoria de collision, eu vou mudar o collision preset, para no collision. A porta, eu vou escolher aqui em aesthetic mesh, SM door. E aqui está, tem a minha porta, uma blueprint, com combinação de dois aesthetic mesh. Por enquanto eu vou deixar assim, vou apenas compilar. Vou me inserir ela no meu cenário, para eu ter noção do tamanho. Dessa vez eu vou buscar um player start, está aqui em basic, vou rotacionar para ele nascer para esse lado, e dar play. Aqui estou eu, de frente para a minha porta, e consigo passar. Ela por enquanto não tem colisão. Voltando aqui na blueprint da minha porta, eu escolhendo a aesthetic mesh dela, e vindo aqui ver na lupinha, eu vejo que ela de fato não tem colisão. Sem para o collision ela não tem nada. Eu vou adicionar então uma colisão para ela. É de box simplified collision. Pronto. Agora ela tem uma colisão. Vamos testar novamente. E agora a porta me trava, o que é ótimo. Eu vou encontrar a blueprint do meu personagem, e vou renomeá-la. Chamei de jogador. O meu third person game mode, também vou renomear. Chamei de aula mode. Então dentro do meu jogador, eu quero criar algum sistema, para conseguir abrir essa porta. Antes disso, eu vou aqui em edit, configurações do projeto, e vou criar um novo mapeamento de ação. Aqui em input, action mapping, criar um novo, e eu vou criar o mapeamento interact. Vou escolher a tecla F, e a tecla E. Também, o botão esquerdo do mouse. Left, mouse, button. Pronto. Tenho três botões para interagir. E agora, para continuar, eu vou criar uma nova blueprint. Vai ser uma blueprint que vai ser pai dessa outra. Vai ser um ator. Eu vou chamar de ator interativo. Então eu vou na minha porta, e vou modificar o pai dela, vai deixar de ser um ator, e vai se tornar um ator interativo. Aqui em file, e escolher reparent blueprint. E eu vou então encontrar, o ator interativo. Escolhendo ele, você vê que o parent class, se tornou ator interativo. Nesse meu ator interativo, a única coisa que eu vou fazer, por enquanto, é criar uma função, chamada interact. Como eu selecionei aqui, o Save or Compile no sucesso, eu vou apenas compilar, e ele já vai compilar e salvar. Por enquanto é só, eu vou fechar o ator interativo. Com o meu personagem, eu vou criar uma nova variável, eu vou chamá-la de ator próximo, vou escolher o seu tipo, como ator interativo, referência de objeto. Vou encontrar o evento interact. Na verdade, como ator interativo está em português, eu vou renomear o nome da função, para interagir. Até para não confundir com o nome do evento. Então, partindo do evento interact, eu vou verificar o ator próximo, e vou utilizar a macro isValid. Vou verificar se existe, então, algum ator próximo. Se existir, eu vou utilizar a função interagir. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Lembre que ator próximo é só uma variável. Uma variável que, por enquanto, está vazia. Esse ator próximo não é ninguém. Quando eu apertar o botão de interagir, ou F, ou E, ou o botão esquerdo do mouse, eu vou tentar interagir com o ator que está próximo. Se existir alguém, eu vou utilizar a função interagir, daquele ator próximo. Lembra que ele utiliza em si. Lembra do pino target aqui. Se não existe nada, eu não faço nada. Entenda esse ator próximo como se eu tivesse criado uma variável inteira e tivesse deixado o valor zero. Só tem uma variável aqui, mas não tem nada descrito nela. A gente vai definir o valor dessa variável durante a execução do jogo. Por exemplo, a porta, eu vou ter dois componentes de colisão, duas box collision, uma vai ser o lado A, e a outra vai ser o lado B. E eu vou posicionar eles mais ou menos assim na frente da porta. Não precisa de muita precisão, não. Então, agora, eu vou utilizar eventos de overlap. Aqui no meu componente lado A, arrastei para baixo e encontro aqui um component begin overlap. Clica no mais. Quando algo der overlap no lado A, eu quero que só aconteça coisas caso seja um jogador. Então, cast to jogador. E a coisa que eu quero que aconteça é justamente definir a variável ator próximo, que por enquanto está vazia e não mais vai ficar vazia. Eu vou colocar como set ator próximo e quem vai ser o ator próximo justamente é essa porta que eu estou movendo. Eu quero que na variável do meu jogador chamada ator próximo esteja a referência dessa minha porta. Eu vou dar overlap na porta e eu quero ter a referência dela na minha variável ator próximo. Basta utilizar o pino self. Estou colocando uma referência de si em outra blueprint, no caso o jogador. E eu vou querer também o end overlap ainda do lado A. Quando o end overlap acontecer, eu quero fazer essencialmente o que foi feito aqui em cima. Então, D, C, 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 V. Porém, eu vou querer limpar a variável. Quando eu sair da colisão, eu não mais tenho a referência da porta no jogador. Eu vou precisar de uma variável para saber se a porta está aberta ou não. Então, simplesmente, a booleana chamada aberta é suficiente. Eu tentei compilar a porta, mas eu esqueci de compilar o jogador. Eu primeiro compilo o jogador porque eu tenho essa variável nova e agora eu compilo a porta. Tudo vai dar certo. Então, essa variável aberta sinaliza que quando está true a porta está aberta com falso a porta está fechada. Além disso, eu também quero um booleano sinalizando se eu estou no lado A ou no lado B. Então, eu vou criar um booleano chamado abrir lado A. Então, quando o begin overlap acontecer no lado A, eu vou definir abrir lado A como verdadeiro e eu também quero fazer begin end overlap do lado B. Então, eu vou selecionar ele, begin overlap e também um end overlap que vai ser essencialmente tudo que está aqui em cima. Eu vou simplesmente copiar e colar. Porém, nesse caso, esse booleano abrir lado A vai ser falso. Nós vamos dar override na nossa função interagir. eu vou encontrar aqui na minha categoria de funções tem esse botão de override. Eu vou selecionar ele e vou encontrar a função interagir. Esse pino laranja de interagir significa que ele vai fazer aquilo que está definido no ator interativo na função interagir e depois vai fazer alguma coisa nova. Se eu for lá no meu ator interativo eu vejo que a minha função interagir não faz nada. Então, esse pino laranja aqui na minha porta não vai fazer nada. Eu vou deixar por enquanto já que não faz nada mesmo. Pode deixar ela aí, não tem problema. Então, quando eu interagir com a porta eu vou querer abrir a porta. A única coisa que essa minha função vai fazer então é chamar um custom event. Eu vou lá no meu event graph basta apertar com o botão direito e digitar custom event. Então, essa opção é de custom event e eu vou chamar ela de abrir porta. E lá no meu interagir eu vou chamar abrir porta. E então, quando esse evento abrir porta acontecer eu preciso verificar se a porta já não está aberta. Mas, na verdade, antes de chamar ele diretamente eu vou aqui no meu interagir e eu vou verificar se a porta já está aberta ou não. Vou puxar minha variável aberta e vou fazer um branch. Porém, eu vou puxar do falso. Caso a minha porta não esteja aberta é que eu vou abrir porta. Ao iniciar o evento abrir porta a primeira coisa que eu vou fazer é definir que a porta agora se encontra aberta e eu quero suavemente adicionar um pouco de rotação à minha static mesh da porta. Veja pela viewport se eu mudar para o modo rotação basta eu rotacionar no eixo Z que eu vou ter esse efeito da porta abrindo. Eu quero utilizar menos 90 se for abrindo do lado A e mais 90 se o jogador estiver abrindo pelo lado B. Para eu conseguir fazer isso eu não posso simplesmente adicionar 90 graus quando isso acontecer senão eu vou abrir a porta de uma vez. Eu preciso aos poucos ir adicionando pouquinhos graus de cada vez. Uma opção para a gente ter uma transição suave é utilizar a função rinterp2 interp é uma função de interpolação eu não tenho interpolação apenas por r esse r significa de rotação se eu digitar interp eu vou encontrar todos que eu tenho alguns que dão transição constante eu tenho tinterp2 que é de um transform eu tenho vinterp2 que é para um vetor eu tenho finterp2 para um float porém aqui a gente vai utilizar o rinterp2 que é uma rotação eu poderia também utilizar o finterp2 uma vez que a gente não vai mexer nos três campos da variável de rotação apenas o eixo z então utilize isso aqui apenas para o eixo z eu vou precisar do meu event tick e eu vou precisar também do pino gate basta digitar gate aqui eu vou encontrar a gate com a gate eu consigo ligar por exemplo o abrir porta vai abrir a minha gate e esse event tick é o sinal desse nó esse pino de entrada está o tempo todo tentando passar pela gate porém a gate encontra-se fechada então o sinal do event tick não segue aqui na saída somente quando o abrir porta acontecer ele vai abrir a gate e o event tick vai começar a passar eu poderia por exemplo dessa forma simplesmente adicionar por exemplo encontrar o static mesh da minha porta e colocar add relative rotation e por exemplo a cada tick aumentar um grau dessa forma que está eu vou salvar e testar o que está acontecendo? eu não estou com o meu personagem por algum motivo talvez quando eu renomeei o game mode eu perdi a referência dele eu achei que Unreal ia fazer isso sem problemas algum mas pelo jeito não fez mas tudo bem a gente arruma a gente vem aqui em edit configurações de projeto aqui em project settings eu vou encontrar maps e modes eu já estou utilizando o aula mode então qual o problema? talvez quando eu renomeei o jogador vamos ver no selected game mode eu estou utilizando o jogador então qual o problema? tudo parece certo eu vou fechar e abrir o projeto ver se isso arruma o bug era realmente um bug e o game mode está como noni eu tinha que fechar e abrir o projeto para ver que estava noni agora eu devolvi para a aula mode deixa eu salvar vou dar play pronto agora está funcionando vamos ver se a porta abre dessa forma a porta abre você vê que ela está abrindo tudo bem eu não criei mecânica para ela parar de abrir mas ela abre ela abre até que suave porém em uma velocidade constante podia ser ainda mais suave mas pior do que isso tudo eu estou adicionando uma quantidade constante ou seja um grau independente de quanto tempo leva um tic o tic é o frame do computador usualmente a 60 fps ou seja normalmente eu chamo 60 e 20 tics em um segundo mas em uma máquina mais lenta e se eu perder frame rate se eu estiver chamando 30 frames em um segundo 24 frames em um segundo a porta vai abrir mais devagar do jeito que estava aqui no meu computador agora estava abrindo a 60 graus por segundo porém o computador lento que é 30 fps vai abrir a 30 graus por segundo eu não quero isso eu preciso utilizar meu delta seconds de alguma forma para fazer isso acontecer essa adição de rotação depender do tempo não somente do número de vezes que a execução é chamada uma solução realmente é utilizar o finterp2 mas eu poderia simplesmente por exemplo abrir esse structure pin e adicionar o meu delta seconds direto aqui no z isso vai fazer eu abrir 1 grau por segundo vai ser muito devagar mandei abrir a porta ela está abrindo aí muito devagar 1 grau por segundo vai demorar 90 segundos para ela abrir para o completo eu poderia por exemplo multiplicar isso aqui por 60 agora estaria abrindo a 60 graus por segundo vou compilar e dar play para bem mais rápido e dessa vez independe do meu frame rate supondo que um frame leva 0,2 segundos eu vou multiplicar por 60 e adicionar isso e se meu frame demorar mais se meu computador estiver lento ou seja meu frame demorar mais e for 0,4 eu vou multiplicar 0,4 por 60 e adicionar esse resultado de forma que sempre estou adicionando uma quantidade proporcional ao tempo que levou cada frame um frame mais devagar ou seja um frame que durar mais tempo numa máquina mais devagar eu vou abrir mais a minha porta a cada tick e um computador mais rápido que o frame demora menos esse delta seconds vai ser um valor menor eu vou abrir menos a cada tick mas eu não quero utilizar dessa forma eu quero utilizar o meu finterap2 então eu preciso botar aqui em delta time e a saída dele vai estar aqui em delta z o rotation na verdade não desculpa a gente não vai nem utilizar esse nó é de relative rotation a gente vai utilizar o set relative rotation a gente vai rigidamente definir qual é a rotação que a gente quer eu preciso também da minha porta descobrir qual é a rotação atual eu vou utilizar aqui o relative rotation que é um pino aqui uma variável get relative rotation apertar o botão direito da split eu vou utilizar o z é a minha rotação atual e a minha rotação de objetivo o meu target a minha rotação alvo vai ser 90 ou menos 90 dependendo se eu estou abrindo o lado A ou não então puxando aqui de target de trás pra frente eu vou utilizar o select pode ser o select float e eu vou utilizar o abrir o lado A caso seja abrir o lado A eu quero que seja 90 se não for vai ser menos 90 na verdade era o contrário era menos 90 se fosse o lado A e 90 se fosse o lado B e eu preciso escolher uma interp speed eu vou colocar por exemplo 2 e esse valor de retorno eu vou colocar aqui em z basicamente o que essa função está fazendo então ele encontra um valor intermediário entre o meu valor atual e o meu valor de destino então por exemplo se o meu valor atual é 0 graus e o meu destino é 90 ele não vai decidir que ele quer ir pro 90 diretamente ele vai decidir que ele quer algum valor ali entre 0 e 90 que depende tanto do meu delta seconds quanto a minha speed que eu escolhi aqui vamos supor que ele retorna 2 aí eu vou definir como 2 e aí no próximo tick o meu atual já vai ser 2 o meu destino continua sendo 90 e aí ele vai encontrar por exemplo 3,9 aí ele vai definir a minha nova rotação como 3,9 e assim sucessivamente incrementalmente eu vou estar adicionando um pouquinho de rotação porém mais suave utilizando esse nó Finterp2 vamos testar como está agora e eu consigo abrir minha porta e foi bem suave até na verdade veja que começa rápido e termina devagar que é o poder desse Finterp2 quando o destino está longe do atual por exemplo 0 é longe de 90 o valor intermediário ele adiciona bastante vamos supor que o primeiro dá 10 graus mas quando já está próximo já abriu bastante por exemplo o meu atual é 88 graus o meu destino é 90 então ele dá ali 89 ele vai só um pouquinho ele sempre encontra ali o intermediário até que uma hora está tão perto que ele realmente retorna 90 e termina de abrir a única coisa que falta eu fazer então aqui é fazer um branch e eu preciso verificar se a minha rotação atual já é maior ou igual a minha rotação desejada porém a gente precisa tomar cuidado que em um caso é negativo e em outro caso é positivo para isso eu vou utilizar o pino abs que é a abreviação de absolute que em português seria o módulo se for menos 90 eu vou estar utilizando 90 se for 90 vai ser 90 mesmo eu sempre vou transformar o valor em positivo é o valor absoluto então se a minha relative rotation for maior ou igual a 90 eu quero mandar isso para o pino do close da gate eu quero fechar essa gate porém só ligando assim diretamente ficou muito bagunçado eu vou dar duplo clique para criar esse pino e utilizar control para poder arrastar e assim fica melhor organizado mais fácil de ver eu quero agora fazer algo muito parecido porém agora eu quero ter a função para fechar a porta eu vou criar um custom event vou chamar de fechar porta eu vou copiar essencialmente tudo que está aqui em cima porém segurando o control eu vou desselecionar o event tick e o evento abrir porta e também esse set aberto vou dar control c e aqui embaixo control v a única diferença é que antes de eu voltar aqui para fechar o gate eu vou antes definir a variável aberta como vazio como falso ou seja sinalizando que agora a porta vai estar fechada e eu de fato fecho a gate eu não copiei o event tick porque eu não consigo ter duas cópias do event tick eu só consigo ter uma mas eu também preciso dele aqui agora como que a gente pode resolver esse problema uma solução é criar um novo custom event eu vou chamar de fechar porta tick eu vou criar um input para ele aqui na categoria input vou clicar nesse mais para new parameter eu vou escolher float e vou chamar delta a mesma coisa aqui em cima eu vou criar um novo custom event vou chamar de abrir porta tick criar um novo input eu vou chamar também de delta e ele também é um float e eu não mais vou utilizar o event tick eu vou utilizar o abrir porta tick então segurando o control eu arrastei os pinos para cá para abrir porta tick fazer o mesmo aqui no fechar porta conectar na gate e conectar o delta no finterp2 aqui no delta time e basta eu colocar o meu event tick em qualquer lugar vou escolher por exemplo aqui e com ele eu vou chamar o abrir porta tick vou passar o delta como parâmetro e o fechar porta tick também utilizando o delta como parâmetro além disso após eu finalizar de abrir a porta então aqui no pedaço de abrir porta depois que eu já possuo maior ou igual a 90 graus eu quero ter um sequence pois ao mesmo tempo que eu quero fechar essa gate eu também quero começar um delay e após 5 segundos eu vou chamar a função fechar porta a porta vai se fechar automaticamente após 5 segundos aberta da forma que se encontra aqui vamos testar eu vou abrir a porta ela abriu e agora vamos esperar um tempo para ver se ela fecha sozinha tá eu esperei bastante tempo e ela não fechou vamos descobrir porque isso está acontecendo eu decidi mostrar essa etapa de criação ver os bugs acontecendo para você entender bem como é a etapa de criação de um programador a gente encontra bugs e precisa buscar soluções como eu vou encontrar a solução agora desse problema será que essa função fechar porta está realmente sendo chamada então eu vou simplesmente colocar um print anterior ao meu delay eu não preciso esperar 5 segundos basta eu vir aqui adicionar print terminou de abrir vou compilar e vamos ver se essa mensagem terminou de abrir vai aparecer abrir a porta e a mensagem terminou de abrir nunca aconteceu ou seja eu realmente nunca vou chamar a função fechar porta já que fechar porta vem depois de terminar de abrir uma possibilidade é esse valor nunca está sendo maior ou igual a 90 graus consequentemente eu nunca estou fechando esse gate também será que é isso que está acontecendo eu vou então a cada tique além de eu abrir a porta um pouquinho eu vou enviar um print string veja que ele já possui uma conexão mas eu puxei mesmo assim daqui eu digitei print string e ele já entende já coloca a saída do print string diretamente onde estava a saída do nó anterior ele já faz a conexão certinho e nesse print string eu quero então ver qual é o valor que está sendo comparado aqui deixa eu informar aqui então na minha string eu vou desativar o print to log e do jeito que está aqui se eu compilar e dar play e abrir você vai ver que vai aparecer muitas mensagens ali porque cada mensagem dura 2 segundos e ele até agora não chegou em 90 eu preciso de uma certa margem de tolerância ele chega perto chega perto mas nunca chega a 90 eu posso também utilizar o delta aqui nessa minha duration conectando diretamente puxando do delta para lá porém assim fica muito feio eu posso utilizar um outro pino get world delta e conectar aqui dessa forma eu vou ver só uma linha porque cada mensagem dura apenas um tique então eu vejo só uma linha ali do valor dessa minha variável e realmente nunca chega a 90 então eu vou fazer maior ou igual a 89.7 89.7 parece um valor bom a mesma coisa aqui embaixo 89.7 do jeito que se encontra vamos testar a porta abre terminou de abrir daqui 5 segundos ela deve fechar sozinha e o fechamento nunca aconteceu eu esqueci de alterar aqui na verdade o meu target por enquanto está sendo menos 90 não é isso o meu target é para ser 0 agora eu preciso voltar para o 0 graus aqui no meu evento de fechar porta esqueci de deletar esse pedaço vamos testar e agora deve funcionar vou abrir terminou de abrir esperar 5 segundos e a porta fechou ela fechou muito bruscamente eu vou diminuir um pouco a speed no caso do fechamento eu vou colocar 1.4 e já está bom de testes eu não vou testar novamente 1.4 está ótimo removi a mensagem aqui que usei para debug remover esse pino também não vou precisar terminou de abrir removido e dar uma arrumada naquilo tudo que eu tinha bagunçado compilar e vou testar também abrir pelo outro lado e ela abriu para o lado que eu gostaria que ela tivesse aberto eu consigo passar? consigo e depois de 5 segundos a porta fecha sozinha maravilhoso eu quero agora colocar 3 portas nessa parede eu já tenho uma eu vou colocar ela mais ou menos dentro da parede um pouco mais para dentro isso agora ela aparece bem dentro da parede e eu vou também aqui em geometry adicionar uma nova box porém essa box vai ser subtrativa e eu quero colocar ela mais ou menos ali para encaixar bem com o tamanho dessa porta eu vou na static mesh do meu door frame e eu descubro ali que ele tem um tamanho aproximado de 25 em X 114 em Y 212 em Z então é mais ou menos esse tamanho que eu vou colocar aqui no meu box subtrativo só não vou me preocupar muito com o valor do X mas no Y 114 e 212 em Z você vê que o tamanho ficou até que bom mas ficou esse vão aqui errado vou ajustar um pouco melhor certo assim parece ótimo eu efetivamente tenho uma porta ela só não se encontra muito bem centralizado com a parede vou afastar ela um pouco mais para dentro da parede e agora sim parece perfeito vamos testar vamos abrir a porta deu um bug bem louco vamos descobrir o que foi esse bug que aconteceu tá já sei o que foi enquanto a porta abria eu modifiquei de lado A para lado B eu preciso que abrir lado A e abrir lado B aconteça apenas enquanto a porta estiver fechada então o branch resolve aqui no meu begin overlap do lado A eu vou adicionar um branch isso só vai acontecer caso puxando do falso ela não esteja aberta eu vou verificar se a porta está aberta se não estiver aberta é que eu modifique o meu lado A a mesma coisa ali para o lado B verificar o branch como aberto e essa modificação de lado só vai acontecer caso a porta não esteja aberta vamos testar eu consigo abrir e atravessar consigo e consigo voltar à vontade efetivamente criei uma porta interativa eu consigo abrir a porta chegando perto dela e apertando F ou não a porta não está mais abrindo outro problema talvez a porta não esteja terminando de fechar vou testar isso adicionando um novo print terminou de fechar de fato a minha porta até agora não terminou de fechar o que eu posso fazer é verificar uma tolerância ainda maior talvez aqui 88 graus e como essa tolerância já está muito grande de 2 graus após ela terminar de fechar quando isso acontecer eu vou encontrar aqui a referência da minha porta e colocar um set relative rotation com tudo zero eu vou forçosamente quando ela terminar de fechar colocar a rotação zero 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 vou realmente fechar ela garantir que a rotação vai se encontrar como zero vamos testar e de novo não funcionou eita eu vou também mandar um print compilar e testar aí eu consigo ver o valor e é isso não está fazendo sentido eu estou verificando se ele é maior ou igual a 88 agora que caiu a ficha olha a besteira que eu estou fazendo eu preciso ver se esse valor já está suficientemente próximo de zero não se ele está maior ou igual a 88 olha o problema do ctrl ctrl v esqueci de mudar isso eu posso fazer por exemplo menor ou igual a 1 quando for menor igual a 1 grau eu digo que ela não mais está aberta e defino como zero maravilhoso agora sim deve funcionar perfeitamente depois de um tempo a porta fecha e agora eu consigo abrir pelo outro lado está maravilhoso finalmente a porta livre de bugs então agora eu vou fazer duas cópias desse par eu vou pegar um box brush pegar minha porta segurar o alt e arrastar para o lado e de novo alt e arrastar para o lado tenho 3 portas mas eu quero essa um pouco mais para a direita e do jeito que está aqui selecionadas as duas eu posso apertar ctrl g e eu agrupei essas duas portas quando eu selecionar uma eu já seleciono também o brush aí eu posso mover à vontade e eu esqueci de agrupar o anterior vou agrupar ele também ctrl g e o primeiro com esse brush aqui ctrl g então eu quero centralizar essa porta mais ou menos aqui e assim está bom e agora vamos construir o nosso joguinho finalmente eu vou agora continuar com a criação de cenário fazendo duas novas paredes elas podem ser esteric mesh mesmo eu vou copiar dessa outra parede aqui segurar alt e arrastar vou ter mais uma parede segurando alt e arrastando de novo pronto tenho duas novas paredes e eu quero que elas fiquem para o lado de fora arrastar as duas mais ou menos assim aqui parece bom eu vou copiar a parede lá de trás essa vou arrastar ela aqui para frente quero uma aqui e eu também quero uma cópia para o outro lado então vou rotacionar a 90 graus 180 no caso e aí fazendo mais cópias essa aqui eu quero diminuir um pouco nova cópia rotacionando e fazendo essas operações bem simples de cópia rotação mudar de tamanho eu criei essas paredes e eu vou também aumentar um pouco o tamanho do chão vou mudar a escala dele aqui em XY por exemplo para 3 e 3 e vou mover o chão um pouco mais para cá mesma coisa com o teto tamanho 3 e 3 um pouco mais para cá por enquanto eu desliguei visibilidade do teto para eu conseguir trabalhar eu vou querer também algumas paredes aqui então eu vou também copiar essas 3 paredes aqui de trás arrastar um pouco para frente rotacionar as 3 juntas e posicionar elas mais ou menos aqui sim, tá bom não precisa estar muito ajustado não então dando play eu tenho essas 3 salas diferentes tem uma sala aqui tem uma outra sala aqui corredor que eu chego numa sala e ainda essa outra sala opa ficou um vão aqui deixa eu ajustar eu vou remover este post process volume eu não estou utilizando mesmo e esse light mass vou mover ele um pouco para cá e aumentar um pouco o tamanho cliquei no cadeado para mexer em todas as escalas ao mesmo tempo e vou colocar o y de 1 para 2 dessa forma eu dobrei o tamanho do meu light mass importance volume vou subir um pouco também eu vou encontrar o meu teto eu vou devolver a visibilidade dele mas eu vou arrastar ele um pouco mais para trás aqui eu vou tampar as outras salas e deixar somente essa sala aberta exposta ao céu assim parece melhor na primeira sala mais a esquerda eu quero fazer a seguinte interação eu vou criar uma nova blueprint não precisa ser ator interativo vou simplesmente selecionar ator mesmo eu vou chamar ele de moeda eu vou adicionar um componente static mesh vai ser um cilindro eu vou rotacionar esse cilindro subir um pouco assim voando um pouco e vou diminuir um pouco a altura na verdade colocar ponto 1 e o meu eixo y também ponto 7 e arrastar ela um pouquinho aqui para a esquerda no caso seria menos 5 em x para ela ficar bem centralizada eu vou criar um novo material para essa moeda vou criar uma nova pasta chamada materials botão direito material e eu vou fazer igual na última aula eu vou criar o material master então m master dentro dele eu vou criar uma cor metálico especular roughness e um emissive todos eles vão ser parâmetros e vou renomear eles claro então basta conectar cada um deles diretamente e eu vou também configurar esses parâmetros de escalar para ter os valores mínimo e máximo corretos o metálico padrão é 0 o mínimo é 0 e o máximo é 1 o especular padrão é 0 mínimo é 0 e o máximo é 1 roughness padrão é 0 mínimo é 0 o máximo é 1 e o emissive 0,00 o base color também 0,00 agora eu vou salvar vou fechar esse material e aqui eu vou apertar o botão direito nele create material instance eu vou chamar de mi moeda material eu quero que ela tenha uma cor amarelada e também eu vou querer um emissive também um pouco amarelado assim parece bom eu quero que ela seja bem metálica e um pouco menos de roughness 0,00 3 e talvez um pouco mais de especular também parece ótimo vamos aplicar esse material na moeda mi moeda eu quero que a colisão com a moeda seja overlap all dynamic e eu quero um begin overlap com esse meu static mesh que é a minha moeda e o único teste que eu vou fazer é um cast o jogador se for um jogador destroy actor veja que eu não conectei o pino target aqui puxando do jogador se eu conectar quando eu tocar na moeda eu vou destruir o jogador tirando o target eu estou destruindo a moeda self no caso eu estou me destruindo vamos ver o que acontece dessa forma vou adicionar por exemplo uma moeda aqui quando eu passo por ela ela sumiu maravilhoso eu só achei a moeda ainda muito grande então vou no static mesh ligar o cadeado diminuir aqui o x por exemplo para 0.6 e tudo ficou um pouco menor e eu também quero adicionar uma pequena rotação ao longo do tempo nela eu vou no event graph criar um event tick o begin play também no meu begin play eu vou pegar a minha static mesh e colocar como set relative rotation vou dar split na minha rotação que eu quero ter e eu quero que ela rotacione nesse eixo dessa forma então a única coisa que eu preciso é criar um valor aleatório aqui no meu eixo z utilizando node random float em range eu quero um valor aleatório entre menos 180 e 180 ou de 0 a 360 ia dar na mesma e no meu event tick eu vou utilizar a função add relative rotation do meu static mesh e eu quero adicionar variando com o tempo mas eu não quero que todas as moedas rotacionem na mesma velocidade algumas vão ser mais rápidas do que outras então também eu vou criar uma variável multiplicador e vai ser um float então no meu begin play eu também vou definir o valor da variável multiplicador ele também vai ser um random float porém vai ser algum valor entre 20 e 60 graus por segundo que vai ser o meu valor do multiplicador então aqui no meu delta seconds eu vou fazer um vezes com o meu multiplicador vou compilar e testar do jeito que está no caso eu estraguei a rotação eu preciso que a minha rotação que estava um valor doido no x eu zerei mas eu preciso que a minha rotação no eixo y seja menos 90 então aqui em pitch menos 90 compilar e vamos testar e agora minha moeda fica rotacionando eu acho que no material o valor de emissive está muito forte eu vou enfraquecer um pouco e eu quero um pouco mais de especular e um pouco menos de roughness salvar vamos ver a moeda assim está melhor então eu deletei a moeda e eu quero adicionar moedas nessa sala então vamos adicionar moeda aqui e aí eu vou dar play abrir a porta vim aqui na sala tá então você vê que graças àquele esforço de não ter os valores constantes de ter os valores aleatórios para a minha rotação e rotação inicial elas não estão sincronizadas e cada uma rotaciona uma velocidade diferente mas eu ainda acho que as moedas estão meio estranhas elas estão voando alto demais e estão rotacionando lento demais deixa eu abaixar um pouco a altura da moeda diminuir um pouco o tamanho também e vou acelerar um pouco a velocidade de rotação fazendo ela variar agora de 50 a 100 e agora parece melhor um pouquinho mas eu ainda quero um pouco mais rápido 80 a 180 agora parece maravilhoso consigo pegar uma moeda e ela some então eu consigo passar por cada uma das moedas e agora eu quero criar uma luz aqui em cima dessa porta e também uma luz dentro da própria sala eu vou criar uma nova blueprint vai ser também um ator eu vou chamar de luz sala 1 dentro desse ator eu vou adicionar um componente que vai ser um point light e eu vou escolher a cor dessa luz eu vou escolher uma luz vermelha eu vou adicionar ela dessa forma no meu cenário e eu vejo que ficou até bom essa coloração vermelha eu quero essa luz assim dessa forma no teto e eu também quero essa luz sala 1 aqui em cima da porta e eu vou diminuir um pouco nesse ator específico eu vou selecionar a point light e eu vou diminuir um pouco esse attenuation radius que é o raio da minha luz eu vou colocar por exemplo 300 fica só uma luz fraca aqui em cima da porta mesmo e na outra luz eu vou selecionar também a point light e vou aumentar um pouco a intensidade colocar por exemplo 8000 e selecionar o ator como um todo mover ele um pouco mais para baixo e agora a checagem que eu quero fazer toda vez que eu pegar uma moeda ela vai ser deletada ela não mais vai ser imediatamente deletada eu vou utilizar o nó get all actors verificar por moeda e eu quero ver quantas moedas tem no meu cenário eu vou usar por exemplo length isso aqui vai retornar quantos itens tem nesse meu array ou seja quantas moedas tem no meu cenário já que aqui eu tenho uma lista um array com todas as moedas no meu cenário o número de itens nessa lista vai ser o número de moedas que eu tenho então quando eu tiver exatamente uma moeda fazendo um branch eu vou querer dar um get all actors of class de novo e encontrar as luzes no caso luz sala 1 aqui eu vou ter a referência das duas luzes que eu tenho no mapa e eu preciso dar um for each loop para que em cada uma dessas luzes eu encontre o componente do point light e eu vou mudar a cor da luz eu vou botar set light color como verde então explicando melhor o que eu fiz aqui quando eu der overlap na moeda eu vou verificar se foi um jogador se foi eu vou ver quantas moedas tem se só tem uma moeda ou seja essa é a última moeda que eu estou dando overlap eu vou pegar todas as luzes que for da classe luz sala 1 ou seja as luzes vermelhas que eu acabei de adicionar e nessa luz eu vou encontrar a point light veja que na minha luz eu preciso encontrar o componente point light para eu conseguir mexer nas variáveis da minha luz e foi isso que eu fiz eu encontrei o componente point light estou mexendo no light color que é isso aqui light color e estou mudando para verde as luzes vão mudar de vermelho para verde eu fui em cada um do meu ator luz aqui está a referência do meu ator luz eu encontrei o componente point light e mudei para verde depois disso ter sido feito eu vou dar destroy actor e caso não seja a última moeda eu também vou de toda forma dar um destroy actor para facilitar o teste eu já vou mover meu personagem para dentro da sala para não ter que abrir a porta e vou dar play vamos pegar as moedas aqui está a última moeda e a luz mudou para verde aqui fora também a luz agora encontra-se verde eu vou também fazer uma cópia então desse luz sala 1 para eu ter luz sala 2 e luz sala 3 a luz sala 2 eu vou colocar em cima da luz sala 2 a luz sala 3 em cima da luz sala 3 e com isso você já deve deduzir agora o que eu quero fazer com o meu jogo são 3 salas 3 minigames e eu preciso concluir os 3 minigames para eu conseguir concluir o jogo vou arrumar a luz da sala 2 indo nela attenuation radius de 300 dentro da sala também um pouco para baixo intensidade de 8000 mais um pouco ainda para baixo para ficar a mesma altura da outra 610 que eu tinha botado nessa luz 610 meu z e também na minha sala 3 uma luz na altura 610 de intensidade da minha point light 8000 aqui na frente da porta attenuation radius de 300 eu vou mover o meu player start de volta ali para o começo dar play e agora você consegue ver eu tenho 3 salas as 3 salas com as luzes vermelhas e eu só quero criar agora a condição para ganhar o jogo eu vou criar uma nova blueprint aqui em blueprint class e agora vai ser um ator interativo filho daquele ator interativo que eu já criei então vou vir aqui em all classes e escolher ator interativo digitei aqui select eu vou chamar de cabine eu vou criar um novo tipo de componente que a gente não fez até agora que se chama instanced static mesh ele serve para quando eu quero ter várias cópias de uma mesma static mesh que é exatamente isso que eu vou fazer agora eu quero 4 cópias de um cubo então quando eu seleciono aqui minha mesh static mesh como cubo você vê que não apareceu nada mas eu tenho que criar as instâncias então eu vou fazer uma instância 2 3 4 pois eu quero 4 instâncias e clicando em cada uma das instâncias eu consigo mover ela normalmente como se fosse um componente qualquer eu sei que eu quero fazer uma cabine mais ou menos assim mas está ruim de encontrar os valores exatos posso encontrar abrindo aqui cada uma das instâncias achando o transforme de cada uma delas então a primeira coisa que eu vou ajustar é a escala de cada uma delas eu quero que cada uma delas esteja a 100 de distância do centro a altura de todas elas vai ser 100 exceto a que já está no teto e vou querer a escala por exemplo de 2 a do teto também e pronto essa é a cabine que eu queria montar a vantagem de utilizar instâncias de esteric mesh é que se eu tivesse usado 4 esteric mesh diferentes durante o render dessa cena desse meu ator eu iria de fato fazer 4 chamadas de desenho eu iria fazer 4 renders 1 render para cada mesh como eu estou utilizando instâncias de esteric mesh que eu afirmo que eles são cópias entre si várias cópias de uma mesma mesh eu consigo desenhar as 4 paredes em uma só chamada isso é muito útil durante a etapa de otimização do seu projeto e eu fiz aqui dessa forma justamente para já deixar informado para já ilustrar para você já manter isso em mente para você já saber que isso existe várias cópias de uma mesma mesh às vezes é boa ideia você utilizar instâncias de esteric mesh esse instâncias de esteric mesh como um todo eu vou renomear para cabine e eu vou criar um novo instâncias de esteric mesh que eu vou chamar de grade ele vai ser um cilindro e eu vou querer 7 cópias eu posso segurar shift e apertar aqui nesse contexto para abrir instâncias e ele já abre todos inclusive os filhos eu quero fazer todos eles com escala de 2 em z e talvez por exemplo .2 e .2 .1 em .1 e 2 em z então vou apertar o botão direito aqui em scale copy e vou dar paste em cada um deles eu quero todos eles com 90 em x então vou colocando 90 em x em cada um deles e eu vou colocar valores de y por exemplo menos 90 menos 60 menos 30 esse aqui 0 aí 30 60 e 90 pronto eu tenho a minha cabine e minha grade a minha grade eu quero que ela seja algo que pareça um laser então vou criar um novo filho de master create material instance vou chamar de mi laser esse meu laser vai ser simplesmente de color vermelha e emissive além de eu colocar ela como vermelha você vê que ele fica 1,0,0 eu vou aumentar esse valor de r vai ser maior do que 1 eu vou colocar por exemplo 15 um valor bem intenso de vermelho e aí eu vou aplicar aqui na minha grade esse material de laser e aqui está fica um pouquinho parecido com laser na verdade parece mais uma barra muito quente do que uma barra laser eu vou criar também uma box collision vou colocar essa colisão aqui na frente também não preciso de muita precisão assim está bom vou fazer o begin overlap com ela vou verificar se é um jogador usando o cast do jogador e fazer aquele mesmo esquema tanto o begin overlap quanto o end overlap após o overlap acontecer eu vou colocar set ator próximo que é aquela variável que possui lá no meu jogador é essa aqui ator próximo lembra? para eu conseguir chamar a função interagir então aqui na minha cabine chegando perto eu defino ator próximo como self ao sair o ator próximo eu esvazio eu vou também dar override na minha função interagir eu vou ter uma variável aqui nessa blueprint vai ser um booleano mesmo que eu vou chamar de pode abrir então vou fazer um branch se eu puder abrir eu vou pegar a minha grade eu vou colocar set visibility como invisível desativado aqui a new visibility então minha grade vai ficar invisível e além disso eu vou colocar set collision no caso utilizando set collision enabled eu vou deixar como no collision é igual aquilo que a gente aprendeu na aula de colisão lembra? eu posso botar no collision query physics ou collision enabled para query physics no caso eu vou deixar no collision mesmo então desativando a colisão e fazendo ele ficar invisível para o jogador é como se eu tivesse deletado então compilei e salvei eu vou também criar uma nova blueprint aqui em blueprint class um ator eu vou chamar de troféu e por enquanto meu troféu vai simplesmente ser uma aesthetic mesh vai ser um cilindro eu vou mudar um pouco a escala talvez 0.5 jogar um pouco para cima deitar ela um pouco vou mudar o eixo de movimentação aqui está local eu vou colocar para do mundo e mover um pouco para trás assim e isso parece ótimo eu só vou mudar o material para usar o mesmo da moeda não eu vou criar um novo material para o troféu eu vim aqui em materials fazer uma cópia da moeda e vou aumentar mais ainda esse emissive salvar e agora eu vou utilizar moeda material 1 mas eu vou voltar e renomear vou chamar de mi troféu vou mudar a colisão dessa aesthetic mesh para overlap all dynamic criar um begin overlap vou verificar se é um jogador se for vou dar um destroy actor ou seja eu vou sumir com o troféu e vou mandar uma mensagem com print string mesmo de duração 60 segundos escrito parabéns você venceu o jogo compilar e salvar então eu vou inserir minha cabine aqui no mapa e inserir o meu troféu dentro da minha cabine eu quero também que o meu troféu rotacione um pouco eu vou usar o event tick e vou colocar um add actor world rotation vou usar split e eu vou adicionar por exemplo multiplicar por 70 e adicionar no z 70 graus por segundo eu vou estar rotacionando dessa forma deixa eu dar play para testar ali está meu troféu rotacionando eu não consigo tocar nele e também não consigo abrir a porta mas ali vai ser a condição de vitória do meu jogo para fazer a minha segunda sala na verdade eu quero modificar esse chão eu vou inserir um box vou mover ele um pouco para baixo para ficar aqui na altura do chão anterior diminuir um pouco a espessura também tentar botar ele mais ou menos aqui na altura do chão anterior talvez espessura de 40 então isso parece perfeito e vou aumentar bastante o tamanho e vou deletar esse chão que já possui aqui selecionando aqui meu box brush 5 eu vou inclusive renomear vou chamar de chão para ficar mais fácil de achar o que eu quero vou botar 8000 8000 olhando por aqui ainda parece pequeno mas é porque está descentralizado está sobrando o chão para esse lado eu vou simplesmente arrastar então o chão um pouco para a esquerda ainda falta um pouco mais que está ótimo então perfeito o chão vai ficar dessa forma nessa segunda fase eu quero criar um buraco nesse chão eu vou então adicionar uma nova box aumentar um pouco o tamanho dela talvez 600 600 600 vamos ver um pouco para baixo um pouco mais para esse lado mudar para subtrativo pronto tem um buraco no chão para essa sala eu quero criar um novo ator pode ser ator mesmo não precisa ser interativo eu vou chamar de cubo porque ele vai ser um cubo eu vou adicionar um novo componente vai ser um esteric mesh eu vou utilizar aquele cubo chanfrado para ter as bordinhas arredondadas eu vou fazer ele ser um pouco menor talvez 0.4 na escala em todas as escalas e ainda eu vou ligar o simulate physics eu vou colocar um cubo desses na frente do meu personagem para eu ver como ele vai se comportar botar ele um pouco alto assim e dar play ele caiu por conta da física e eu consigo empurrar mas ele está muito pequeno vou aumentar um pouco o tamanho desse cubo talvez 0.6 em todas as escalas consigo empurrar mas ainda acho pequeno deixar um mesmo assim está bom eu consigo empurrar só estou achando ele muito pesado aqui a gente vê que ele está usando a massa padrão que depende do tamanho eu vou clicar aqui para conseguir mudar a massa e deixar 100 a massa de 100 vai ficar mais leve do que ele está agora e agora parece um pouco mais fácil de empurrar eu vou tirar esse cubo daqui eu vou adicionar esse cubo dentro dessa sala e dentro da minha blueprint do cubo eu vou utilizar o evento end play que é quando esse meu ator é deletado quando ele para de acontecer oposto ao begin play eu vou utilizar o switch porque várias coisas podem fazer o end play acontecer inclusive eu vou apertar esc quando eu sair do jogo o end play acontece mas não é isso que eu quero eu quero utilizar somente quando ele for removido do mundo ou o destroyed mesmo eu vou querer fazer aquele mesmo que eu fiz quando eu pegava a última moeda mas aqui eu não preciso verificar se é o último cubo só vai ter um cubo mesmo então saindo aqui do meu destroyed por exemplo eu vou fazer get all actors of class também vou puxar the removed from world e vou procurar luz sala 2 em cada uma delas ou seja for each loop vou encontrar o point light e mudar a cor utilizando a função set light color e a cor vai ser totalmente verde compilar e vamos testar vou empurrar até o buraco será que ele vai ser destruído quando cair no buraco? ele não foi destruído porque faltou algum critério para destruir o meu cubo quando ele caísse no buraco uma solução seria eu vir aqui em world settings e decidir qual é a altura que vai destruir o ator quando ele cai mas ainda outra solução é eu criar uma colisão crio um novo ator de colisão que qualquer coisa que encostar nele vai ser deletado eu vou por exemplo criar aqui um blueprint class novo actor e vou chamar de destruidor ele simplesmente vai ter uma box collision e quando der overlap nessa box eu vou chamar destroy actor no ator que der overlap não importa quem seja dessa vez não fiz nem cast se algo der overlap nessa box esse algo vai ser destruído então eu vou colocar o meu destruidor aqui um pouco abaixo desse buraco e aumentar um pouco a escala principalmente para os lados e jogar um pouco mais para baixo e fazer ainda maior para não ter risco do usuário jogar o cubo fora dessa área aqui uma escala em x e y de 500 e 500 pronto agora não tem risco vou empurrar o meu cubo para o buraco aqui ele cai sumiu a luz mudou para verde e aqui fora também a luz também mudou para verde então agora aqui para a terceira sala eu vou utilizar aqui de environment geometry e eu vou colocar alguns cubos por exemplo um aqui outro um pouco mais alto aqui mais para cá e eu vou construir aqui um caminho com esses cubos voando então esse aqui é o caminho que eu criei eu vou apertar aqui o botão direito aqui onde eu estou e escolher play from here meu personagem vai nascer aqui onde eu cliquei e eu vou tentar fazer um pouquinho esses pulos aqui para ver se isso é possível antes mesmo de cair eu já percebo que está bem chato é bem ruim o controle aéreo eu consigo pular mas se eu passar demais é ruim de voltar e se for de menos é ruim de ajustar enquanto eu pulo apesar de que o pulo não está tão difícil assim não de acertar pelo menos até agora e eu acabei de cair e deu para subir de novo isso é um problema de projeto eu não quero isso algumas coisas que eu não gostei a gravidade está muito baixa o personagem demora muito para cair o controle aéreo está muito chato e ele está pulando muito alto eu consigo ajustar isso tudo mexendo na blueprint do meu próprio personagem não preciso mexer na gravidade do projeto como um todo até porque isso interferiria na gravidade desse cubo eu não quero interferir nisso basta a gravidade do meu personagem mesmo para isso abrindo a blueprint do meu jogador eu venho aqui em Charity Movement eu consigo achar Gravity Scale que é a escala da minha gravidade eu vou fazer a gravidade funcionar em dobro para ele pular Gravity Scale de 2 aqui no Jump Falling nessa categoria eu consigo mexer no meu controle aéreo por exemplo Air Control está de 0.2 eu vou subir para 0.5 e eu não diretamente abaixei a altura do pulo mas como aumentei a gravidade eu já vou pular mais baixo meu pulo parece bem melhor agora e também está melhor de controlar aéreo vamos testar aqui um Play From Here deu para pular nesse cubo deu para pular nesse deu para pular nesse e está bem melhor de controlar o pulo agora só que eu acabei de errar o pulo e sucesso pulando de cubo em cubo eu consegui chegar aqui no fim a única coisa que eu quero botar agora é uma espécie de chave alguma coisa aqui que vai liberar essa fase essa sala eu vou criar por exemplo um cubo mesmo vai ser um ator que eu vou chamar de chave mas sem mistério vai ser um static mesh eu vou escolher de novo aquele cubo chanfrado vou colocar ele um pouco alto rotacionar ele nesse eixo e em seguida nesse eixo um pouco mais para cima eu vou utilizar o laser para ser o material dele e eu vou criar um event tick para ele para eu colocar um Add Actor Rotation da Split multiplicar por 70 e jogar no Z além eu também quero pegar o meu static mesh get game time since creation e desse time eu vou tirar o seno pode ser em radianos mesmo e eu vou multiplicar por um valor para dar uma amplitude eu vou colocar por exemplo 30 e isso somar com 100 que é justamente a altura atual do meu static mesh já é 100 então eu vou mover aí entre 70 e 130 seguindo uma função seno subindo e descendo suavemente é isso que eu quero fazer e aqui vai ser set relative location do meu static mesh então eu vou conectar isso aqui diretamente no Z e isso no meu event tick dessa forma vamos testar como está desse jeito vou colocar a chave aqui na frente do meu player start para eu já conseguir ver dar play e eu consigo ver o meu cubo rotacionando e subindo e descendo suavemente porém ele está subindo e descendo muito alto essa amplitude ficou um pouco demais eu vou baixar para 20 e essa rotação também está muito rápida vou baixar para 50 vou deletar a chave daqui e colocar ela aqui no fim desse meu labirinto de parkour vou fazer ela um pouco menor estou achando ela grande demais mudar a escala aqui para 0.7 vou vê-la um pouco para cima eu preciso agora no meu static mesh que é esse meu cubo da minha chave eu vou mudar a colisão também para overlap all dynamic criar um component begin overlap eu já vou copiar aqui por exemplo do meu cubo esse meu get all actor of class for each loop set light color e já vou colar aqui na chave porém aqui eu preciso do cast do jogador eu vou mudar a cor agora dos atores que são luz sala 3 todos para verde e em seguida destroy actor por conta do ctrl c e ctrl v deu um problema aqui no meu for each loop aqui você vê que a saída é luz sala 3 e a entrada aqui é um array de luz sala 2 talvez removendo essa conexão e esse pino eu zerei meu for each loop eu posso conectar aqui de novo mas aí provavelmente eu não vou poder conectar aqui porque esse é um point light de luz sala 2 isso aqui é um luz sala 3 esse é um tipo de problema que acontece por não ter uma classe pai se eu tivesse criado por exemplo uma classe luzes e como filho de luzes eu tivesse criado luz sala 1 luz sala 2 luz sala 3 eu não teria esse tipo de problema mas como eu não fiz tive esse problema vou puxar de novo aqui o point light e vou mandar mudar a light color agora o compilado é tudo certo sem problema algum então já vou dar um play from here aqui no penúltimo cubo e vou pegar ali a chave a luz mudou para verde vou vir aqui do lado de fora e também a luz está verde a única coisa que eu preciso fazer agora é que quando as três luzes estiverem verde essa cabine vai mudar para verde eu vou poder abrir para isso eu vou utilizar o meu game mode eu vou aqui na minha aula mode abrir o full blueprint editor para ter a blueprint normal como a gente está acostumado criar três novas variáveis três booleanas a primeira vai ser sala 1 completa a segunda sala 2 completa e a terceira sala 3 completa como são só três salas tudo bem eu criar três variáveis e também eu não vou passar a ter quatro salas cinco salas do nada para essa situação eu não preciso criar um array quando eu pegar a última moeda um pouco antes de eu destruir eu preciso definir a sala 1 como completa essa variável eu vou colocar como verdadeiro que está aqui no meu aula mode para isso eu preciso aqui na moeda utilizar um get game mode com isso eu encontro no meu game mode que é um aula mode de fato isso aqui já é suficiente para eu encontrar o meu aula mode porém eu estou lendo ele como forma game mode base eu não consigo aqui encontrar a minha variável sala 1 completa não existe não existe em game mode base só existe em aula mode mas esse aqui é meu aula mode para eu conseguir encontrar de fato eu preciso fazer um cast cast to aula mode e eu posso converter para puro porque eu sei que meu game mode sempre vai ser aula mode eu apertei o botão direito e convertei para puro ele fica dessa forma sem precisar do pino de execução e puxando daqui eu consigo encontrar set sala 1 completa marcar como verdadeiro mover esse pino para cá esse aqui conectar aqui alinhar um pouco melhor as conexões e pronto isso está pronto para a moeda eu já vou fazer um ctrl c no game mode no cast porque eu vou fazer isso também no cubo com o meu end play eu vou acender as luzes e vou definir set sala 2 completa como verdadeiro e também agora na minha chave um pouco antes de destruir set sala 3 completa mas perceba que isso não é suficiente eu vou ter todas as variáveis como verdadeiro mas como eu vou gerar um evento em algum lugar para eu conseguir mudar isso para verde e também na minha cabine eu poder modificar essa variável pode abrir eu preciso que alguma blueprint faça checagem se as 3 variáveis já estão verdadeiras a blueprint que eu vou escolher para fazer isso vai ser a blueprint da aula mode eu vou criar uma função nela chamado check completion para saber se já está completo toda vez que essa função for chamada ele vai verificar a sala 1 sala 2 e sala 3 eu vou utilizar um pino de end booleano conectar os 3 então somente quando os 3 forem verdadeiros simultaneamente eu vou fazer um branch e vai estar realmente completo quando estiver completo eu preciso encontrar a minha cabine como eu sei que só tem uma cabine eu posso utilizar um get all actors of class e aqui encontrar a minha cabine mas como isso não é uma boa prática esse nó costuma ser um nó muito pesado eu não quero viciar vocês também ficar usando get all actors of class o tempo todo qual outra forma eu posso ter para conseguir a referência da minha cabine porque aqui realmente eu tenho a referência da minha cabine fazendo isso e é realmente o jeito mais fácil mas outra forma de eu ter referência da minha cabine seria por exemplo eu criar uma variável vou chamar ela de cabine ref porque vai ser referência da minha cabine e vou modificar o tipo dela para ela ser do tipo cabine object reference mas eu ainda não tenho a referência da minha cabine não tem nada aqui armazenado nessa variável mas eu vou fazer aqui na minha própria cabine no event graph dela no begin play eu vou encontrar o game mode fazendo get game mode e cast to all mode e eu vou dar set cabine que no caso é a minha variável cabine ref e vai ser self dessa forma eu estou armazenando a referência dela mesma naquela variável cabine então não preciso mais utilizar get all actors of class encontrar referência porque eu já vou ter referência aqui aqui está a referência da minha cabine eu vou encontrar agora a referência da grade get grade e eu preciso mudar o material da minha grade eu vou colocar a função set material e aqui eu posso livremente escolher qual material eu quero o problema é que eu não tenho ainda o material verde eu vou criar agora aqui no meu me laser vou fazer uma cópia vou chamar de me laser verde e vou modificar as cores para ser verde salvei fechei e aqui eu vou usar o laser verde e não só isso eu preciso também definir a variável set pode abrir como verdadeiro isso é a minha função check completion toda vez que essa função vou chamada eu vou ver se as três variáveis são verdadeiras simultaneamente se for eu vou mudar para verde e vou definir a variável pode abrir eu só preciso que essa função seja de fato chamada ela vai ser chamada pela chave um pouco antes de ser destruída também como já tem uma referência da aula mode eu consigo puxar daqui mesmo check completion e isso também aqui no cubo check completion e na minha moeda um pouco antes de ser destruída eu faço um check completion opa acabei de encontrar um problema uma incoerência aqui na minha moeda esse falso do meu branch não é para fazer sala 1 completa ter check completion é para simplesmente destruir então isso aqui eu posso deletar e conectar o destroy aqui diretamente definir como completa e dar o check completion é somente quando for a última moeda quando já tiver pegado todas preciso também ligar o pino target aqui no check completion puxando o meu aula mode senão ele não vai compilar certo assim compilou e a mesma coisa no meu cubo eu esqueci de puxar o pino target e agora parece tudo certo deixa eu compilar os que possuem asterisco todos compilaram vamos dar play tudo parece estar funcionando normalmente vamos tentar ganhar o jogo agora as três luzes estão verde a grade está verde vou tentar abrir a grade sumiu e eu não consigo pegar o troféu porque eu esqueci de mudar a colisão provavelmente não faltava só isso para ganhar o jogo então eu vou na blueprint do meu troféu static mesh não a minha colisão está overlap ao dynamic talvez o teto estava baixo demais eu vou aqui na minha cabine eu vou modificar a variável pode abrir para verdadeiro eu já posso abrir desde o começo eu vou tentar abrir e por algum motivo eu realmente ainda não posso entrar será que ele ignorou a minha modificação de colisão? em vez de fazer dessa forma então eu vou simplesmente utilizar um clear instances eu vou estar de fato deletando todas as instâncias da minha grade ou seja é como se eu estivesse deletando isso aqui então não tem nem mais como me preocupar com colisão e deixar invisível ou nada vou deletar vamos ver se é isso e não é isso tem alguma outra coisa aqui interferindo na colisão eu vou aumentar um pouco o teto da cabine para ver se é isso e era isso eu não consegui entrar porque o teto estava baixo então eu vou aumentar um pouco o tamanho do teto certo terminei isso deve resolver maravilha consigo entrar e pegar mas não valeu essa vitória não contou vamos agora então tentar ganhar chânia tr Gavin teto hoje isso teto acho no também tivemos o tem il Isso, agora sim, tá verde, todas as luzes verdes, a grade verde, eu vou abrir. Parabéns, você venceu o jogo. Agora sim, a gente teve uma vitória digna. E com isso se conclui a sexta aula do curso Unreal Start. Com o fim dessa aula, você consolida tudo o que foi aprendido até então durante o curso, e você não só tem os conhecimentos necessários para se criar sistemas interativos para jogos ou ambientes arquitetônicos em 3D, mas também esses conhecimentos estão consolidados, te proporcionando domínio na criação de sistemas simples, e possui os pés na ponta de entrada na criação de sistemas complexos. Para a próxima aula, nós vamos continuar o nosso aprendizado em Unreal Engine, mas não vamos mais nos limitar a somente aquilo que a Engine nos fornece, e vamos aprender a incluir assets externos, tanto quando baixados pelo launcher da própria Epic Games, quanto arquivos 3D armazenados em seu computador. Eu novamente peço para que clique em gostei e se inscreva no canal, pois o curso é totalmente gratuito, e a única forma que tenho de tornar esse curso viável é com o seu gostei e a sua inscrição. Muito obrigado por assistir o vídeo e apoiar o canal, e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!